O MG Record desta quarta começa falando de uma tragédia no trânsito. Foram duas situações, um capotamento durante a madrugada e duas pessoas mortas na noite de ontem na BR-116. A rotina assustadora de quem trabalha diretamente com a segurança nas estradas. O carro parou sobre a guia no trecho urbano da BR-116, próximo à ponte do São Raimundo durante a madrugada. Uma das vítimas foi socorrida pelo corpo de bombeiros e precisou ser imobilizada na maca com o uso do protetor cervical. Ainda não se sabe o que fez o motorista perder o controle da direção. Na sequência, o veículo capotou. Ele e um carona foram conduzidos ao hospital municipal. O caso mais grave foi registrado durante a noite de terça-feira. A rodovia foi paralisada pela Polícia Rodoviária Federal para os trabalhos da perícia. Os dados coletados vão desvendar a dinâmica do acidente que tirou a vida de Lucas Lousada de Oliveira e Denifer Barbosa Matos, ambos de 29 anos. A imagem da destruição do veículo de passeio onde estavam as vítimas fatais é assustadora. O carro foi parar fora da pista. Bombeiros revezavam no trabalho de retirada dos corpos presos às ferragens. Na caminhonete, outras duas pessoas foram socorridas pela equipe de resgate da concessionária Eco Rio Minas. A colisão frontal foi nesta ponta da BR-116, no distrito de Era Nova, em Alpercata. O local é considerado bem sinalizado e fica próximo à base da concessionária que administra a rodovia. À noite, esse local é bem iluminado. Só um laudo da perícia da Polícia Civil vai informar o que pode ter causado o acidente grave no quilômetro 421 da BR-116. O trecho daqui de Governador Valadares, ele dá 12 quilômetros de trecho crítico. Nesses 12 quilômetros, só no mês de maio, já foram 40 acidentes. Só nesse trecho crítico. Fora algum acidente disperso que aconteceu fora desse trecho crítico. Então, só nesse trecho crítico, em maio, já foram 40 aqui em Governador Valadares. Alguns, infelizmente, com acidentes gravíssimos, com vítimas mortas, né? Ou com lesões graves. E muitas das causas, desrespeito à sinalização, desrespeito à velocidade, ultrapassagem de vida e também ingestão de bebida alcoólica. O casal morava na cidade de Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce. Lucas era chefe do setor de patrimônio público da Prefeitura. E Denifer era psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura se posiciona por meio de nota, com mensagens de conforto aos amigos e parentes dos dois. A gente não tem nem palavra para expressar a dor que a família está sentindo. Os amigos estão sentindo. Em Engenheiro Caldas, hoje, perde duas pessoas de grande valor. O Lucas, chefe do patrimônio público da Prefeitura de Engenheiro Caldas. A Denifer, uma servidora também do cargo de psicóloga na Secretaria da Saúde. E duas pessoas idôneas, duas pessoas maravilhosas, queridas. Então, hoje é um dia que começou muito triste, sem alegria, né? Com essa notícia, com essa tragédia. E o que eu tenho de dizer é que vai fazer muita falta. Eu trabalhei com ele, vai fazer quase cinco anos. E foi um parceiro, foi um companheiro, um amigo, né? Foi um companheiro, foi além do profissional. Ele era meu parceiro de vida, meu amigo de todos os dias. Que eu passei a maior parte do meu tempo com ele. E eu só tenho que ter gratidão por ele. E onde ele estiver, ele vai estar no meu coração. Competente, valioso, verdadeiro, um amigo fiel. É assim que eu vou guardar ele. Após a liberação pela Polícia Civil, os corpos foram encaminhados ao IML de Governador Valadares. Infelizmente, o que acontece, a maioria dos acidentes é imprudência, ou falta de atenção, ou não guardar distância de segurança, ou ultrapassagem devida, onde dão os acidentes mais graves, que é o tipo de colisão frontal, que a gente tem atendido bastantes acidentes na 116 e na 381. Basicamente, é falta de atenção ou imprudência que ocorre o acidente.